Amados, diga comigo, 2015 será o ano do favor. A palavra favor é a mesma palavra graça, diga graça. Então quem alcançou graça diante de Deus, alcançou o favor. Então diga favor. Nós vamos nos inspirar no ano 2015, em uma história bíblica que está registrada no livro de Esther. Diga Esther. Esther era uma criança, uma menina, que foi criada na escravidão, na pobreza, talvez pés descalço, talvez passou fome. Aquela criança que ficava ali espantada, com os olhos arregalados, contemplando a realeza da época, mas tão distante para os seus olhos, mas tão presente para os seus sonhos. Uma criança que nasce com os pés no barro, caminha com os pés no barro, mas seu coração está no trono, lá em cima. Essa menina alcançou graça diante de Deus, e dos homens, e do rei. Ela tinha um pai adotivo, chamado Mordecai. E ele adotou a menina, ele criou dentro dos caminhos de Deus. E Deus preparou, então, de uma forma tão extraordinária, que a história conspira a favor daquela jovem. Que cresceu, e chegou um tempo em que o rei mandou escolher entre as moças de todas as províncias e reinos, escolher uma nova rainha, e ela, então, se preparou com banhos de mirra, durante doze meses. Diga, doze meses. No próximo ano, nós vamos mergulhar na presença de Deus por doze meses, e vamos alcançar o favor de Deus. Diga, o favor de Deus. Diga, o favor de Deus. Ela foi a escolhida. Diga, escolhida. Então, a Bíblia diz que ela achou graça, diga, achou graça diante de Deus. Entre mil, quase mil e quinhentas candidatas, ela foi a escolhida. Então, repita comigo. Amigo, ainda que tenha mil e quinhentas pessoas concorrendo, eu serei o escolhido. Diga, isso é graça. Quem entendeu, diga, amém. Então, a graça de Deus se manifesta assim. Quando você não merece, você fica extasiado e bobo pela bondade de Deus. E Esther foi assim. Então, ela entrou no palácio. E o seu tio continuou lá, como aquele homem, Mordecai, ele era um sacerdote. E quando o rei fez a primeira festa para comemorar a derrota dos judeus. Porque havia uma profecia que o povo judeu seria libertado aos 70 anos. E chegou aos 70 anos e não houve a libertação. O rei fez uma festa. E chamou o sacerdote, Mordecai, para servir o vinho nas taças sagradas. Foi uma grande humilhação para aquele sacerdote. Mas ele, usado por Deus, treinou uma discípula que tornou-se rainha. Então, eu quero fazer uma profecia a todos os pastores, pregadores e discipuladores. Mas, em 2015, Deus vai tornar os seus discípulos príncipes e princesas. Debaixo de paternidade, você chega no trono. Amém! Amém! Eu quero mandar um recado para os religiosos. Se a paternidade é verdadeira, até o escravo senta no trono. Porque o pai que é pai, leva o filho na mão e tira da escravidão. E leva ele até chegar ao destino. Que é a vitória, sentado ao lado do rei dos reis, senhor dos senhores. Esse é o teu destino. A sentar-se com Cristo nas regiões celestiais. Diga aleluia. Então, o livro de Esther vai nos inspirar a buscar a Deus 12 meses mergulhado na presença. A nos embelezar por dentro e por fora. Deus vai renovar você 20 anos em 2015. Você ficará mais bonito. Mais bonita. Mais magro. Mais saudável. Mais saudável. Antigamente tinha uma propaganda de um shampoo, onde 20 mulheres passavam com os cabelos assim, e havia um brilho sobre uma delas. Alguém lembra dessa propaganda? Faz tempo. Aquela que brilhava no meio das outras, você pode dizer, aquela achou graça. Isso é graça. Você brilha no meio dos outros. Graça é favor e merecido. Favor e merecido vem da palavra Shekinah, que vem de nuvem, vem de presença. Então, quando alguém olha para você e vê graça em você, você pode ser feio que nem porco espinho. Mas assim mesmo ele vai se apaixonar por você. Diga, manda graça, senhor. Manda graça, senhor. Quando a mãe acha graça diante dos filhos, os filhos vêm abençoá-la. Quando os pais acham graça, é a mesma coisa. E quando você acha graça diante de Deus, ele olha para você e diz, que coisa mais linda essa criança. Pode estar cheirando mal, pode estar com a fralda vencida, pode ter tomado banho só semana passada, ele diz coisa linda. Tem o cheiro, o perfume dele é o perfume da felicidade. Esse é o perfume que vamos usar em 2015. O perfume da felicidade. Diga aleluia. Deus tem o melhor para você para 2015. Ele vai transformar plebeus em reis, plebeias em rainha, pobres em ricos, amaldiçoados e abençoados. 2015 será o teu ano do favor, o ano da graça, o ano do jubileu, o melhor ano da sua vida. Escute, a história de Esther não terminou ainda. Esther entrou no trono, ela venceu, de pobre tornou-se rainha e sozinha venceu o maior inimigo de Israel, o Ramã, que estava debaixo de um principado. Então ela ganhou uma unção para destruir principados. E esta unção que virá sobre nós neste 2015. O nome Esther quer dizer escondido. Diga escondido. Ela era escondida, ninguém conhecia, mas quando veio sobre ela o seu tempo, quando chegou o tempo dela, o mundo conheceu e até hoje se ouve falar e se conta a história em rodas, em poemas, em músicas, em cânticos, em pregações. O seu nome será lembrado de eternidade a eternidade. Seu nome jamais será esquecido. Mas há um segredo na vida de Esther. O nome do pai na fé dela, o tutor dela, o pastor dela, o nome dele era Mordecai, que quer dizer mirra, que vem um são. Então sobre ela tinha alguém com um são para derramar sobre a sua cabeça e prepará-la para o casamento com o rei da graça. Diga aleluia. Diga aleluia. Diga aleluia. E esta é a suprema missão de um pai espiritual, produzir um são para seus filhos, crescer, subir, governar. Diga aleluia. Esse é o nosso destino em 2015. Assim como Mordecai foi o intercessor de Esther, esse ano eu serei o intercessor dos meus filhos, dos meus discípulos, daqueles que estão debaixo da nossa paternidade. Diga aleluia. Para finalizar, Esther enfrentou grandes batalhas. O vice-rei, que era o ajudante do rei, primeiro-ministro, se levantou contra ela. E armou contra ela. Aquele homem conspirou contra ela. E conseguiu um decreto contra ela. E foi uma guerra extraordinária. Aquele homem fez uma forca para enforcar o primo dela, o seu pai espiritual, Mordecai. Mas, Mordecai entrou em jejum, panos de saco e oração. E clamou a todo o povo para jejuar e ter a vitória. E naquele dia da vitória, ela preparou um banquete para o rei. Eu não sei quantos cordeiros tinha naquele banquete, mas deveria ter no mínimo sete cordeiros. Porque a oferta de um príncipe é sete cordeiros. A oferta de um rei é mil cordeiros. Rainha Esther tinha conhecimento profundo de julgamento de Deus. Cada festa bíblica que tem na Bíblia, Deus julga um principado. Lá no Egito, quando saíram no dia 15. Dia 15 fala de saída, fala de vitória, fala de ascensão, de crescimento, fala de riqueza nas mãos. No dia 15, quando saíram do Egito, Deus julgou o principado do Egito. E no dia 15 de Adar, que também é quase na mesma data, Deus julgou um principado e derrubou o principado que oprimia Esther. Naquela festa chamada Festa do Purim, é a festa da sorte. É o dia que Deus mudou a sorte do seu povo. Para você entender, o inimigo jogou búzios e marcou o dia de matar todo o povo hebreu. Mas no dia que o inimigo escolheu para matar o povo de Deus, Deus escolheu aquele dia para salvar o seu povo. Diga aleluia. E o feitiço virou contra o feiticeiro. Preste bem atenção, falta um minuto. O ano que vem haverá uma grande guerra espiritual. Será muito grande. Haverá feitiço contra você. Haverá sentença. Pessoas colocarão seu nome lá na boca de um sapo. Vão fazer lá uma tância de borde preto, qualquer coisa para acabar com a sua vida. E eles vão escrever. Escrever o seu destino. Escrever amaldiçoando a sua vida. Naquele dia você lembra. Quando você alcança a graça diante de Deus. Aquilo que teus inimigos jogam contra você. Desejam para você. É aquilo que vai cair contra eles. Os inimigos de Estéreo marcaram a data da morte dele. De todo o povo. Mas a forca que prepararam para o sacerdote, para o judeu. Mordecai. Ali o inimigo foi enforcado na forca que ele preparou para o homem de Deus. Eu quero profetizar para você. 2015, aquilo que as pessoas desejaram para os servos e servas de Deus. É aquilo que vai acontecer na vida deles. Todo inimigo vai cair na tua frente por amor a Deus. Porque a graça é como um espelho que fica na tua frente. O que você deseja para quem tem graça. Volta para você multiplicado. Aleluia. Então eu digo em 2015, nós vamos entrar na presença de Deus e governar com Ele. Como pai na fé de cada um de vocês, eu quero ministrar essa benção. Eu quero abençoar você, assim como Mordecai abençoou Estéreo. Quero te abençoar com a mesma benção. Proferindo para você esta benção. A mesma benção que aquele homem ministrou para Estéreo. Diga, benção. Sacerdotal. Fique de pé. Coloque a mão no seu coração. Quero te abençoar na tua entrada, na tua saída. Diga, entrada e saída. Te abençoo na entrada e na saída. Na cidade e no campo. Voltando e indo. Diga comigo, estou abençoado. Na ida, na volta. Em tudo que tocar as mãos, em todo empreendimento que fizer, em tudo aquilo que eu fizer. Diga, serei abençoado. Com força física, emocional, mental, social, material, espiritual. Eu abençoo você desde o alto da cabeça, planta dos pés. E que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. E te dê graça. E te dê misericórdia. Diga misericórdia. Graça. Sobre graça. Coloca a mão na cabeça. Graça. Sobre graça. Diga com graça. Eu saio da escravidão. E entro no trono. Diga aleluia. Diga 2015. Ano da graça. Ano da graça.